Música Fala aí jovens, eu sou o Alan Felipe e esse é mais um vídeo do canal Moto Senin Um salve pro Tio Ban e um salve pro Liu Chen Quer o salve? Entra no grupo do Whatsapp Então é o seguinte galera, a terceira temporada de Nanatsu Nota Zai vai sair no dia 9 de outubro Sim, eu falei, eu fiz uma teoria que seria no dia 18 ou 19 Então parece que vai ser antes, então cara, não vai esperar tanto tempo Dia 9 de outubro que vai cair numa quarta-feira Lembrando que sempre quando eles noticiam a data, eles noticiam na exibição do Japão E pra você que é ligado no fuso horário, o Japão ele é 12 horas adiantada aqui da gente do Brasil, do hemisfério sul Então se aqui é 10 horas da manhã, no Japão é 10 horas da noite Se aqui é 2 horas da tarde, no Japão é 2 horas da manhã do outro dia, entendeu? Então é isso Então é a informação que também a gente teve é que a exibição do anime, do lançamento Seria 10 horas da noite lá no horário do Japão Se for realmente nesse horário, esse horário não tá confirmado O horário não foi confirmado, a data é 9 de outubro mesmo, é a data oficial Mas o horário não foi confirmado Mas se for horário 10 horas da noite no Japão, aqui vai ser exibido 10 horas da manhã Ou seja, vai ser numa quarta-feira, 10 horas da manhã, um horário muito ruim Principalmente pra quem estuda e quem trabalha Mas, parece que vai ser quarta-feira mesmo Então o lançamento vai ser na quarta-feira, dia 9 de outubro Terceira temporada de Anato Natasai, veremos Meliodas e os 7 Pecados Capitais Enfrentando os 10 Mandamentos Então a gente vai ver o desfecho da segunda temporada E vamos ver também o início de uma nova história Então é isso, jovem Se você é novo no meu canal, tá conhecendo agora Seja bem-vindo ao canal Modo Senin Se inscreve no canal, porque não custa nada Nem um real Até o próximo vídeo e tchau!